Levar conhecimento para quem mora em assentamentos da Reforma Agrária. Com este objetivo, 34 projetos vão receber um auxílio de até 500 mil reais. A paraibana Josefa, de 68 anos, e a baiana Maria Gracietti, de 47, tem vários pontos em comum. Foram casadas, têm filhos e netos. As duas moram num assentamento da Reforma Agrária que fica no núcleo rural no entorno de Brasília. Mas o que essas duas têm de mais parecido é a vontade de ler e escrever, deixada para trás com a mocidade. Josefa vem para a sala de aula com a bisneta Jéssica, de 3 anos, alimentando um sonho. Eu leio jornal, leio livro e aprendi, mostrar para meus netinhos que eu aprendi. Sonho compartilhado também pela companheira Maria Gracietti. Para eu aprender mais, para fazer uma carta para um filho, para um parente, uma mãe da gente. E a gente interessa, a gente ter aquela coisa assim, qualquer palavra que você vê, pegar um ônibus. Tudo para mim é bom. A educadora do assentamento divide o tempo. Cuida dos três filhos, cultiva a roça de milho e ajuda a realizar o sonho dessas mulheres. Cada pessoa dessas, a partir de seus 30, 40 anos, tem pessoa até de quase 70 anos dentro da sala, elas têm uma vivência, elas aprenderam a viver, mesmo não lendo, elas têm a sua leitura de mundo. Então, o que a gente se desafia é trazer essa vivência deles, para que a gente possa trabalhar a parte da escolarização com o que eles já sabem. A Universidade de Brasília é pioneira na articulação nacional por uma educação no campo. Hoje, em parceria com o INCRA e Movimentos Sociais, desenvolve o projeto Tecendo a Cidadania no Campo. A meta é alfabetizar até 2014 cerca de 600 alunos, de 17 a 70 anos, em 38 assentamentos da Reforma Agrária. Para levar mais educação e cidadania no campo, o governo acaba de selecionar 34 novos projetos de universidades, no valor de 40 milhões e meio de reais. Recursos que vão ampliar as ações do PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Os recursos previstos para o financiamento dos projetos, eles são repassados de acordo com o valor aluno ano que nós estabelecemos para cada projeto. No nível de EJA, fundamental, 1.500 reais por aluno ano. No nível médio, 4.500 e no nível superior, um curso de agronomia, por exemplo, 6 mil reais aluno ano. Alfabetizar no campo envolve vários desafios. Além do respeito à individualidade e à vivência de cada um, material didático diferenciado, é preciso respeitar o tempo do trabalhador. É necessário que a gente faça uma adequação e é preciso, sim, uma sensibilidade, uma negociação do tempo institucional e do tempo do plantio, da colheita, que é um período em que os alunos, eles não podem vir à escola. Então, nós temos que planejar outras ações que compensem essa falta, digamos assim. Um tempo atrás, as pessoas ficavam meio que com medo de ir para a cidade, às vezes até que caminhar 3, 4, 5 quilômetros a pé, poder pegar uma escola comum na cidade, onde ali não era respeitado o seu tempo de vivência, seus 70 anos, seus cabelos brancos. Então, eu acho que o movimento reivindicou isso e veio de conta também com o programa, o projeto da Universidade, da UNB, que faz com que os alunos, monitores, já juntem o seu conhecimento pedagógico junto com a vivência dos trabalhadores. Todas as informações sobre a chamada pública estão na página do CNPq na internet. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.